O povo brasileiro esqueça essa lição. Peço a Deus que nunca mais o povo brasileiro esqueça essa lição. O povo que elege um político, destituir esse político. Eu peço a Deus que nunca mais o povo brasileiro esqueça essa lição. Tá aí! Eu não preciso falar mais nada, né? Vocês é que mandam! E agora, esse cara é brincando. Ele ainda vem falar em Deus, hein? Mas tudo bem. Que Deus perdoe ele, a família dele. Vamos agora!